Ninguém está falando que ESG é favor, aliás, esse é um bom ponto para a gente pensar. ESG não é favorzinho, não é ajudinha, ESG é estratégia de negócio. A gente acredita que ESG, ou seja, ter boas práticas de governança, boas práticas sociais e ambientais, faz com que essa companhia diminua o risco e tenha mais oportunidade de negócio. Só que para vender isso para o mercado, para contar isso para as empresas, fazer uma boa prática ESG é mitigar risco? A gente precisava fazer internamente. Então essa foi a primeira estratégia.